29 de abril de 2023, São Paulo, capital. 29 de abril é o aniversário de Helene D'Ângelo e ela não sabia, mas seu presente foi a última vez que ela viu sua filha Tainá. Desde 1º de maio, Tainá com 27 anos sumiu. Grávida de seu quarto filho com o recém-namorado, a jovem desapareceu, deixando no ar uma certeza de que algo muito grave deve ter acontecido. A polícia agora corre contra o tempo para encontrar Tainá e a mãe Helene corre contra a dor da alma para fazer justiça pela filha. Confira agora esse relato de Helene em que somos levados a conhecer um crime praticamente em tempo real. Temos ainda, como você falou, a possibilidade de uma esperança. pode estar amarrada em algum lugar, mas você já está preparada? Não, não tem, Beto, infelizmente. Infelizmente. Eu estou conseguindo falar com você nessa tranquilidade porque eu estou medicada. Eu passei mal há dois dias atrás. Eu tive que ir no psiquiatra para ele dar um remédio mais forte para a minha depressão, para eu conseguir passar. Eu estou com muito desse negócio de culpa na minha cabeça, entendeu? Até isso de eu conseguir falar, calma, isso às vezes me deixa culpada, mas é a medicação. Mas é uma coisa tão louca. Racionalmente eu sei que eu não tenho que me sentir culpada de nada. Mas eu queria ter salvado a minha filha, Beto. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil. De um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo. E com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista. Eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marquem nas suas mídias sociais, nos marquem nas suas mídias sociais para a gente construir esse canal que está sendo tão importante. E eu não fazia ideia que seria tão importante um canal assim para ajudar as pessoas. Eu juro que, quando o canal foi construído, Helene, eu não tinha ideia de que eu viria como eu ouvi de você agora há pouco, o quanto o canal te ajudou no momento de tristeza e depressão, e o quanto o canal te ajudou depois, agora, nesse momento, e a gente vai conversando mais. E só uma coisa, antes, se puder, seja membro, se não puder, tudo bem, desde que você venha comigo até o final. Eu não estou tão efusivo agora, nessa abertura, por um motivo muito nobre, que eu acredito, que a Helene está passando agora. Entraram em contato comigo, a Helene entrou em contato, eu queria, já tinham me falado alguém também, e aí falou do seu caso, que a sua filha sumiu, eu falei, mas como sumiu, o que aconteceu? E aí até descobri que você é, inclusive, membro do canal já, você já fazia parte do canal. Helene, geralmente eu pergunto que crime é esse, mas eu vou mudar totalmente a minha pergunta com você, porque é algo que está acontecendo. Sim. Nós estamos vivendo online o seu momento de dor. Me conta uma coisa, pelo que você está passando agora? O que está acontecendo na sua vida? Então, Beto, a minha filha, eu percebi que ela tinha desaparecido. A Tainá, isso. Ela estava, eu sabia que ela estava na casa do namorado, e ela, eu percebi que o celular dela foi desligado na segunda-feira à noite, ela deveria estar voltando para casa, ela me disse que ia voltar. A última vez que você fala com ela é no dia 1º de maio? Uma mensagem de texto. 1º de maio. A última vez que eu vi minha filha foi sábado, dia 29. Uma mensagem de texto que pode ser, inclusive, nem dela. Isso, exatamente. Depois já não era dela. Entendeu? Porque ela estava insistindo muito para eu ficar com a minha neta. Só que eu já estava tomando medicação para depressão, calmante. Minha neta estuda de manhã. Eu falei para ela, Tainá, às vezes eu não consigo acordar para mandar a Rafa lá para a escola. Vem. Depois que eu percebi, como a gente fala, como você fala, não tem realidade paralela. Vida paralela. Vida paralela. Eu só descobri depois, que eu fui perceber que a Tainá, ela não insiste várias vezes. Ela sabe que eu não gosto, que ela fica insistindo para ela ficar lá na casa do namorado. Ela insiste duas vezes. Eu falo não. Ela pode até ficar chateada comigo, mas ela aceita. E volta. Naquela segunda-feira, ela estava insistindo muito. Eu já estava nervosa. Muito, muito, muito. Tanto que eu falei, Tainá, não. Sua filha está sentindo sua falta também e você precisa vir. Mesmo depois de eu falando isso várias vezes, ela falou, tá bom, mãe. Você pensa e a noite você me responde. Depois eu vi que não era ela. Na hora, não. Não, na hora, não. Na hora, não. Ela não ia insistir tanto assim, mas naquela hora a gente nunca imagina, não é, Beto? A Rafaela, a filha da Tainá. Tem oito anos. Tem oito anos. Ela tem outros? Tem um menino que vai fazer quatro e tem um de dois. A Tainá... De dois relacionamentos. Minha filha. A Tainá tinha vinte... Eu vou falar ainda o verbo no presente. Tem vinte e sete anos. Para vocês entenderem, a Tainá está sendo buscada literalmente agora. Então, eu acho que a esperança pode se ter. Já botar o verbo no passado seria muito cruel. Então, a Tainá tem vinte e sete anos. Tem vinte e sete anos. Com três filhos e os três estavam com você? Moram com ela. Não, os três não estavam comigo porque, assim, ela é compartilhada. São dois relacionamentos. Ah, tá. Estava com os pais. É. A mais velha, na segunda-feira à noite, ela já estava comigo. Porque o pai a trouxe para ficar com a mãe. Que era assim que funcionava. Ele pegava de 15 em 15 dias. E, no domingo à noite, no final de semana dele, ele ia trazer para casa. E a Tainá ficava com ela. E os meninos estavam com o pai. A mesma situação. No domingo à noite, não. Como era feriado... Segunda... Primeiro de maio. Foi dia primeiro, exatamente. Desculpa. Não, imagina. Às vezes, minha cabeça se confunde. Não precisa pedir desculpa nenhuma aqui. Sim. Então, e os meninos também. Estava com o pai, que mora na rua da minha casa. Eles se separaram, mas ele preferiu morar ali perto para ajudar ela com os meninos. E eles viriam também na segunda-feira para ficar com ela. E aí você recebe uma mensagem de texto da Tainá no dia primeiro, falando... Mãe, fica com a Rafaela. Amanhã você fala não. Hoje você percebe que aquela mensagem pode não ter sido. Sim. Tanto o pai dos meninos também receberam a mesma mensagem. Ela pedindo para ele não levar os meninos para ficar com ele. E eles responderam o quê? Ele, não? Sim, porque ele ajudava muito. Ele falou tudo bem. Falou tudo bem, não tem problema não. Eu fico mais. E aí o que acontece? Como é que a sua filha desapareceu? Quando você percebe que a sua filha desapareceu? Então, aí era no domingo à noite. O meu egenio tinha trazido a Rafaela. Eu estava com ela. E a Tainá falou para mim que ia voltar. À noite eu ainda falei não. Já falei não, volta. Ela falou, tá bom, eu vou voltar. Quando foi meia-noite, eu vi que ela estava durando demais. Aí eu mandei mensagem, o celular desligado. Até aí tudo bem. Eu falei, ela me desafiou, coisa que ela nunca fez, mas... Resolveu ficar e desligou o celular para eu não ficar insistindo. Tá bom. Só que é o que eu te falo. A gente aprende as coisas. Eu sou muito ligeira. Eu já tenho uma preocupação. Mãe, não adianta. Eu falei, amanhã cedo, ela tem que trabalhar. Então, ela vai ligar o celular. Porque ela trabalha numa loja onde minha nora é gerente. Eu não sei porque eu não dormi aquela noite. Não que eu estava pensando nada, mas eu não dormi. Quando foi na segunda-feira, eu expiri o horário da loja, abri e mandei mensagem para a minha nora. Falei, a Thayná já foi trabalhar? Ela falou, ela faltou hoje? E você vai continuar desligado, Beto? Eu assisto muita coisa de investigação. Inclusive o canal. Você estava falando da importância, inclusive, que foi para você o que você tem ouvido com a Rosângela, comigo aqui. Com você, com o doutor Carlos. O que te ajudou, com o Carlos, claro, o que te ajudou nesse momento? Primeira coisa, assim, quando um familiar seu foge da rotina. Desaparece e foge da rotina. Minha filha faltava no serviço? Faltava. Se ela não pudesse avisar na hora, ela avisava depois, mas o celular não ficava desligado. Ela procurava avisar o mais rápido possível. Entendeu? Aí eu já não imaginei nada de crime, nem nada, mas eu já... O que você imaginou? Na hora que você percebe que a Tainá não foi trabalhar, que você não conseguiu, começou a ligar. Ela desligou o telefone, ela me desafiou, ela não fez o que a gente combinou e ela não foi trabalhar. Quando você juntou essa equação, você achou que tinha acontecido o quê? Não passou nada na minha cabeça. Eu só sabia que ela estava desaparecida. Dessa certeza eu tinha. Mas, sinceramente, não me passou nada na minha cabeça exata. Nada. Nada. Ela não se colocava em risco, eu fiquei perdida, não sabia. Mas o risco, às vezes, está dentro de casa, né? E a gente não sabe, né? A gente não sabe. O mundo lá fora, ele é arriscado, mas você... Eu tinha medo, assim, de assalto na rua, estupro, tarde da noite. Mas a Tainá não era uma pessoa que elas colocavam em risco. Quando ela vinha à noite da casa dele... Dele e do namorado, do Matheus. À noite, ele trazia, sempre. Sempre. Durante o dia, ela sempre voltava, ou ele levava ela para alguma estação, para ela ficar mais segura, e ela voltava. Ela nunca saía de lá durante o dia ou à noite de ônibus, por exemplo. Era a Zona Norte. A gente mora na Zona Leste. É mais longe. Então, à noite, eu sei que ela não sairia de lá de ônibus. Porque ela também tinha medo da violência, enfim. Então, eu não conseguia imaginar nada. E aí, você chegou no dia 2 de maio, você percebe que, no dia 1, aquilo tudo é estranho. O que você faz logo que você liga para a sua Norte e descobre que ela não foi trabalhar? Eu tentei e descobri o telefone do Matheus. Você não tinha? Não. Ela estava namorando o Matheus há quanto tempo? Há uns 10 meses, mas eles já se conheciam, porque ele é autônomo, e ele vende queijo, linguiça, ele vende muita coisa na região do Bom Retiro, onde ela trabalha, tatua a pé. Então, ela é bem conhecida. Eles já se conheciam de lá da loja, porque ela era cliente, o pessoal da loja era cliente. Eles já se conheciam. Então, mas você chegou a conviver com ele, com o Matheus? Não, porque mãe, você sabe, não é? Que é um tempo. Mãe olhou no olho. Sim. Você nunca tinha conhecido ele? Sim, 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 mas eu não... O olhar dele me incomodava muito. Ah, desde que você... Desde a primeira vez que eu li, desde a primeira vez que eu vi a foto dele. E você falou isso para ela? Falei. Mas até então não tinha, mas aí quando eu descobri, não foi por ela, porque como ela já sabia que eu não gostava dele, assim, eu tratava bem, mas... Como ela sabia que eu... E ela me conhece, quando eu falo, ela sabe do jeito que eu sou, eu nunca errei com relação aos namorados. Ela se fechou e depois eu descobri que eles estavam brigando muito, porque ela descobriu que em qualquer relacionamento que ele estava, ele ficava com várias, porque dizia ele que era viciada em sexo. E ela sabia que ele... Não, aí ela descobriu. Aí eles começaram a brigar muito. Só que, Beto, outra coisa que vocês falam no canal, ela estava completamente... As mulheres vítimas... De abuso. Não conseguem sair. Muita gente não entende. Ela foi colocada dentro do cercadinho dele. Ele afastou ela da família, porque a Tania sempre foi uma pessoa muito família. Comigo, com os irmãos, com a minha nora, com os sobrinhos. Com os filhos. Com os filhos. Então, ele conseguiu, e eu não percebi isso. Eu não imaginei que era ele, porque ela se fechou para mim. Ele era o príncipe encantado. As ex-namoradas falam isso. Estão chocadas porque ele é um amorzinho. Aí, até a minha nora fala, é, graças a Deus que você não engravidou e não se recusou a fazer um aborto, né? Então... A Tainá estava grávida? Estava, de dois meses. Tudo isso. Do Matheus. Do Matheus. Eu vou te contando e você vai entender tudo. Estou entendendo tudo aqui. Eu só quero entender uma coisa. Nesses dez meses, o Matheus e você... Você encontrou o Matheus quantas vezes, mais ou menos? Ah, ele ia lá em casa, sim. Ele não ia para dormir com ela, mas ele ia lá buscá-la, né? Que ela morava com você. Sim, no mesmo quintal. Tá. Então, eu via ele, sim. Eu via ele. Mas eu não... Eu conversava, assim, um pouquinho. Mas, como ele não tinha feito nada para mim, eu não sabia dele, ele não fazia nada com ela. Eu não podia maltratar nem nada, porque era uma impressão que eu tinha dentro de mim, que não sei o quê, que eu não... Que ele não era boa bisca. Não. O olhar dele me incomodava muito. Eu falo, gente, se alertou alguns exércitos internos, respeita. Sim, eu acredito muito nisso, porque eu já consegui tirar ela de um namoro abusivo. Ela tinha essa recorrência, a Tainá, de buscar pessoas abusivas? Não, não. Os dois relacionamentos dela são homens, assim... Dos filhos, são assim... Não, não tinha. Não tinha. Ela tinha 27 anos. Ela ainda era nova, mas ela já estava chegando lá nos 30 com o treino. Então, mas não tinha isso de abuso. Tá. Tudo começou a acontecer quando ela ficou grávida, porque ele não queria gravidez. Foi só isso. Não tinha abuso. Ela não te relatou ou não tinha? Ela falou... Não, não tinha. Não tinha. Porque ela fechou para mim, mas tinha duas melhores amigas. Inclusive, isso também eu passei lá para o DHPP, que tem as mensagens todas. Não tinha abuso. Não tinha. Eu sei que começou por causa da gravidez, porque ela falou para mim que, no começo, ele não queria, e depois ele aceitou. Aí, só que isso também foi uma máscara dele. Ele aceitou, ficou super feliz com a gravidez, tudo, 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 mas, por mensagens, ela falava que, às vezes, assim, tinha a impressão que ele não estava aceitando muito bem, mas ela não tinha certeza. Acho que, às vezes, ele deixava escorregar alguma coisa assim... As conversas que ela tinha com as amigas. Com as amigas. Então, eu sei que tudo aconteceu por causa da gravidez, porque ele tem histórico de abortos com outras namoradas, ele confessou. Por isso, elas estão vivas. Porque elas aceitaram. E minha filha, não. E, no caso, a Tainá, ela estava onde nesse dia que ela some? Ela estava na casa do Matheus? Na casa dele. Isso, os vizinhos também deram entrevista. São Paulo e vocês moraram na zona leste. E ela estava lá, porque era costume, ela ia de 15 em 15 dias para lá. Quando ela não estava com as crianças, ela ficava na casa dele. E, no dia 2, vai ser de maio agora, recentíssimo, há 15 dias. A gente está gravando hoje. Inclusive, eu vou falando para as pessoas que, em qualquer momento, pode tocar o celular da Elaine por conta... Hoje é dia 11 de maio, então, faz 10 dias tudo isso. Por conta de ela estar esperando um retorno do advogado dela, explicando porque eles estão em busca. Sim. A busca por Tainá está acontecendo. Então, eles estão, neste momento, em algum local de São Paulo, que é um possível lugar onde a Tainá possa ser encontrada. Então, se você quiser atender... Sim, eu vou dar uma olhadinha, porque pode ser ele, sim. Aí, no dia 2 de maio, você percebe tudo isso, porque ela sumiu. O que você faz de primeiro? Eu mando mensagem primeiro para o pai dos meninos, para saber se ele tinha o telefone, porque ele também conhecia ele, não tinha muito contato, mas conhecia. E para uma das melhores amigas dela, ela tinha duas, e essa amiga me passou. O telefone do Matheus? Do Matheus. Você liga para ele? Liguei. Ele te atendeu de primeiro? Qual que é o horário? Ele não sabia que era eu, porque ele não tinha meu número, então não apareceu meu nome. Podia ser qualquer pessoa. Era meio de 20, mais ou menos. Peça atenção nesse horário que você vai entender lá para frente. Estou prestando. Vamos lá. Meio de 20. Eu liguei para ele. Eu falei, Matheus, é a mãe da Tainá. Cadê a Tainá? Ele ficou mudo. Isso para mim já... Porque se... Eu já falava, como assim, a Tainá? Ela saiu daqui ontem. A Tainá? Ô, Dona Elayne. Ela me falou que estava aí. Ela me ligou. Tem aqui a ligação. Ficou mudo. Depois de alguns segundos, começou a caguejar. Então, ela saiu daqui de Uber ontem. Peraí para a sua casa. Aí eu falei, mas você viu ela entrando no Uber? Não. Não vi. Eu tive que buscar a minha filha. Ela tem uma filha de cinco anos. Eu tive que buscar a minha filha no hospital. Minha mulher estava me chamando. Não sei o que lá. Eu falei... Mas como assim, Matheus? Você falou com ela depois? Ah, eu falei com ela enquanto ela estava no Uber. Não sei o que lá. Depois eu mandei mensagem. O celular desligado. Não sei o quê. Eu falei, você não procurou por ela? Você não procurou saber se ela tinha chegado? Você não ligou para a media e vinte? Você ligou para a loja para saber? Não. Eu só achei que ela estava querendo ficar quietinha no canto dela. Então, está. Como eu sou muito ligeira e aprendo muito, não demonstrei, não xinguei, nem nada. Mas isso já me... Até aí eu não desconfei tanto assim dele. Porque eu ainda acreditava que ela teria saído de Uber e no caminho tivesse acontecido alguma coisa. Eu estava pensando nisso. Não ele tendo feito alguma coisa. Eu achei que poderia ter acontecido alguma coisa com ela no caminho de casa. Aí eu já chamei meu filho e falei, Maicon, vamos fazer o BO. Vamos fazer o BO. Aí eu liguei para um irmão dela mais velho por par de pai, que não sei... Eu acho que eu já ouvi o pai dele me falar que ele é ex policial. Há muitos anos atrás. Ele falou para mim, você não vai conseguir, você tem que esperar 48 horas. Aquele papo do desaparecido de 48 horas. Eu aprendi aqui... Que não existe isso? Não. Porque eu sei que tem muita gente que acredita nisso ainda e eu acreditava nisso. Eu não falei nada para ele, falei para o meu filho, vamos. A gente foi lá em Itaquera, fizemos o BO e... E eles atenderam e fizeram? Na hora. Ninguém falou, tem que esperar... Nem te questionaram. Não, não, não. Na hora já pedi os meus documentos e fizeram. Atendeu muito bem. Que bom, fico feliz. Sim. O 32 DP. Parabéns, 32 DP. Porque é isso que está chegando onde nós vamos chegar. Sim. É essa agilidade que você está contando que faz com que as coisas existam. Isso. Como eu te falei, eu aprendi aqui que quando um parente seu desaparece e foge da rotina, as primeiras 24 horas são... É o contrário, você não tem que esperar 48 horas. Não, eu estou dizendo assim... 48 horas é que são importantíssimos mais para achar. Exatamente, exatamente. Por isso que eu corri muito rápido. Que bom. Ela falou assim, mãe, agora a senhora espera o DHPP entrar em contato. Eu falei para o meu filho, Maicon, desaparecem muitas pessoas, principalmente em São Paulo. Talvez eles possam demorar para ver o caso. Vamos lá? Não vamos esperar, não. Vamos lá onde? No DHPP. Ah, tá. Não vamos esperar a ligação. Só que o meu filho mais velho, ele tem um menininho, ele tem três filhos, mas eles estudam e o pequenininho está na creche, é meu filho que vai buscar, entendeu? Nós tínhamos que esperar a minha nora chegar para a gente poder ir. A gente não conseguia ir naquele momento. Então, o que o meu filho falou, vamos na casa do Matheus? Meio de 20 você fala com ele, que horas você vai para a delegacia? Duas horas, mais ou menos. Aí, às duas horas você fala, vamos, deve ter que sair de lá umas três, vamos para o DHPP, seu filho não consegue... Não, duas horas eu já estava fazendo o BO. Já estava, então você sai às três horas, vai. Isso. Da tarde, você sai, vamos até o DHPP, porque fica no centro de São Paulo. Seu filho fala, não, vamos falar com o Matheus. É, porque não daria tempo dele ir comigo e voltar. Eu falei, vamos deixar para amanhã, então, a gente vai no DHPP logo cedo. O Matheus estava sabendo que você tinha ido à delegacia? Não. Nada, ótimo. Não. E aí, o seu filho fala isso, você fala, vamos encontrar o Matheus? Sim, mas isso daí já era mais à noite, sabe? Já era mais à noitinha, mas nós fomos sem avisar também. Aí, vocês conseguiram saber onde ele morava? O telefone você não tinha? Eu não vou lembrar quem que me deu esse endereço dele, eu não tinha também, mas foi... Mas conseguiu, e você investigou e conseguiu. Eu banquei, porque eu sou apaixonada, né? A gente falou, por investigação criminal, nossa, sou apaixonada pela doutora Rosângela. E doutor Carlos. Enfim, por você também. Ah, que bom, obrigada. Então, assim, nós fomos. Enquanto nós estávamos indo, o Matheus mandou um áudio para o meu filho. Eu posso ir na sua casa? Eu preciso falar com você e com a sua mãe. Meu filho não respondeu. Aí, chegou lá, a gente chamou. Aí, meu filho falou, você queria falar com a gente? Pode falar. Estou super tranquilo, Beto. Não mostrou nada de nervosismo, nada. Estou super tranquilo. Já estou falando com você aqui. Aí, ele falou que a Tainá pediu para eu ficar com a Rafa. E, como eu falei que eu não podia, ela falou para ele que ela ia voltar para casa. Aí, diz ele que a esposa dele, chamou ele, porque a menina estava passando mal e tinha passado por atendimento. Como assim, a esposa dele? A ex-esposa, não ex-esposa, a mãe da filha dele, dessa menina. A mãe da filha do Matheus, tá? De cinco anos, desculpa, falei errado. Não, só para a gente entender os personagens. Sim, tem que ser certinho, né? Diz ele que essa mãe da menina ligou para ele, para ele buscar a menina no hospital. Buscar. Não levar para atendimento. Buscar, porque a menina já tinha passado por atendimento. E ela queria que ele ficasse com ela, com a menina. E a mãe da menina estava pressionando ele para ele logo. Por isso que ele não esperou a Tainá pegar o Uber. Ele falou para mim que a Tainá chamou o Uber do celular dela. E, quando ele saiu, a Tainá estava no banho. Isso também é muito importante. A Tainá estava no banho. Ele começou a mudar a história. Exatamente. E você foi pegando todos esses pontos? Fui, mas calma, sim. Não demonstrei. Eu fingi que estava só preocupada. Você virou a doutora Rosângela Perita, da sua própria história. Sim. Eu falei para ele, está bom, então. Você não viu a Tainá? Está bom. E, quando você voltou para a sua casa, o que aconteceu? Matheus, eu preciso saber. Quando eu cheguei, a Tainá tinha trancado o portão e tinha jogado a chave por cima. Falei, ok. E aí, você falou com ela... Posso voltar um pouquinho que tem... Pode voltar tudo, não tem problema. As memórias, principalmente no momento em que você está, elas vão voltando, às vezes, em partes estranhas. Quando ele falou que ela tinha pegado o Uber, ele falou que, enquanto ele estava indo buscar a filha dele, eles estavam trocando mensagens. Então, ele mostrou as mensagens da Tainá, falando com ele, supostamente, do Uber. E que hora seria isso? 20 e pouco da noite, antes das 8h25. É, aquela velha truque de ficar... Se ele tem o celular, ele fica mandando para criar um álibi para ele. Só que eu conheço minha filha, o seu jeito de ele escrever. Eu presto muita atenção nos detalhes. Você não tem noção. Muita. Está lá, sim. Muito obrigada pelo final de semana. Já estou com saudades. Quando tudo está desmoronando, você dá o seu jeitinho e conserta tudo. Eu já achei estranho. Já achei estranho, mas tudo bem. O detalhe que eu percebi. Aí ele falou que fez um pico de 50 reais para ela. Ele fez para pagar a corrida, tal, tal, tal. E está lá, assim, a Tainá dizendo, Obrigado! Por extenso. Primeiro. A gente brincava muito com a Tainá. Entre nós, assim, ninguém é obrigado a saber disso. Ela sabe que mulher não escreve Obrigado, não fala Obrigado, fala Obrigada. Tainá nunca escreveria. Poderia ter errado, mas sabe por que eu insisto nisso? Ela não escreveria por extenso. Era OBG. É, você conhece a sua filha. Para todo mundo, não era só para mim. No trabalho dela, era OBG. Ela nunca escreveria, nem Obrigada. Poderia, vai, poderia, poderia. Mas não era ela. Mas por tudo que já estava, eu já percebi que não era ela. Então, aí eu estou lá conversando com ele, aí eu falo, tá bom, você conversou com ela no Uber e tal. Quando você chegou aqui, você entrou em contato com ela para saber se ela já tinha chegado em casa? Entrei, só que o celular já estava desligado. Olha, presta atenção, ele falou que chegou em casa e entrou em contato com mensagens para saber se ela tinha chegado, o celular desligado. Só que, Beto, ele saiu para buscar a menina 8 horas da noite, mais ou menos, para buscar. A mensagem que ele mandou, supostamente que ele chegou em casa, eram 11 horas da noite. Que hospital é esse que ele foi buscar essa menina? Que ele demorou 3 horas para voltar para casa. Ele falou para qual hospital ele foi? Ele já mudou a versão. Aí já não foi mais buscar a filha no hospital? Não, então, eu ia. Mas, como a mãe da menina sabia que a Tainá não estava bem, ela falou para mim que eu não precisava ir, que era para eu voltar para ficar com a Tainá. Mas, como estava tendo um churrasco na casa dela, mas não era o hospital, como estava tendo um churrasco na casa da mãe da minha filha, eu fiquei lá essas 3 horas. Então, é só você juntar, não precisamos. Ali, naquela hora, você já começou a perceber o que poderia ter acontecido com a Tainá? Aí eu desconfiei dele, mas eu não falei nada. Você conseguiu se segurar. Sim. Eu fui muito frio, eu não sei como, porque eu não sou, eu sou muito explosiva. E o meu filho é muito mais do que eu, e ele se manteve ali. Outra coisa. O meu filho pediu para ir ao banheiro. Eu falei para ele assim, então tá, Matheus, eu já fiz o BO. De manhã. Então, eu vou correr. Eu falei, você foi ao hospital procurar? Por que eu perguntei isso? Quando eu falei que eu fiz o BO, ele falou assim, ah, deixa eu te falar. Eu esqueci de te falar. Por isso que eu falei para você prestar atenção no horário. Eu não falei com ele a partir do meio de 20. Meio de 20, você foi para lá as duas da tarde. Eu falei com ele meio de 20, certo? E durante o dia, o meu filho, eu e o irmão mais velho, continuou conversando com ele para tentar descobrir alguma coisa, né? Com ele e o Matheus. Com o Matheus. Por mensagem, por ligação. Ele falou assim, ah, depois que eu falei que eu fiz o BO, lembrei agora de te contar. Só hoje, na terça, de manhã, eu fui tirar o lixo do banheiro e tinha absorventes lá que tinham muito sangue. Acho que a Tainá devia estar tendo alguma hemorragia, porque ela estava tendo alguns sangramentos que hoje eu tenho uma desconfiança muito séria, não posso provar. Essa foi a única gravidez que ela tinha sangramentos, não exagerados, mas ela estava muito preocupada de perder o bebê. Acho que estavam podendo provocar isso. Sim, não. Eu só vejo isso, só percebi isso há dois dias atrás, essa possibilidade. Por que ele não me falou isso? Logo de cara. Logo de cara para você. Por que ele não falou, olha, eu acho que ela pode até ter ido para o hospital, estou tentando falar com ela, não sei. Ela estava com sangramento. Vamos atrás. Ele tentou falar, vamos procurar a Tainá? Não. Ele falou só para eu esperar, não ir fazer de manhã, para eu esperar que ele iria junto na delegacia comigo. Ele iria fugir. Ele iria fugir. E eu falei, está bom. E aí, quando você revela para ele, já é tarde da noite, que você foi à delegacia... Ele fala desse... E ele se manteve... Aí, sim. Aí, sabe o que ele queria falar comigo e com o meu filho? Ele tentou ser muito inteligente. Ele falou para mim e para o meu filho assim, olha, eu tenho certeza que a Tainá está bem. Por quê? Ela estava falando para mim que vocês dois estavam pressionando ela para expulsá-la de casa com as crianças. É real isso, não? Não. Ela estava planejando, no final do ano agora, ir morar lá para a Zona Norte, porque o pai da menina mais velha e esse, Matheus, moram lá. E nós estávamos preocupados justamente com as crianças. De ela ficar mais longe. Entendeu? Exatamente. Porque, como ela estava assim com ele, a gente não queria, porque as crianças ali estavam tendo o nosso apoio, tudo, do pai, tudo. Nós estávamos preocupadas dela não ir embora. Se quisesse morar por ali, tudo bem, mas... Entendeu? Eu falei... Quando ele falou isso, eu falei assim... Matheus, para, 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 para. Deixa eu te falar uma coisa. Às vezes eu sei que a Tainá aumenta um pouquinho as coisas, porque ela gosta muito de ser acolhida, ela gosta muito de ter atenção, assim. Eu ainda fui tão boazinha com ele. Eu falei assim, olha, eu não estou dizendo que você está mentindo, tá? Tainá pode até te falar isso. Eu não acreditava, mas... Eu tinha que fingir, né? Sim, lógico. Só que eu vou... Aí ele falou assim, eu tenho certeza que ela está fazendo drama, que ela está querendo chamar atenção e ela está... Se escondeu em algum lugar, com o celular desligado. Então, ela vai aparecer. Não se preocupe, é porque vocês estavam pressionando ela para ir embora de casa, então ela está querendo chamar atenção. Eu falei, Matheus, espera aí. Para a pessoa querer chamar atenção, sumir, tudo, para fazer um drama, tem que ter acontecido alguma coisa. Ou a pessoa enlouqueceu. Se em casa não tinha nada, tanto que ela foi almoçar comigo no sábado, que foi meu aniversário, ele tirou ela de mim no dia do meu aniversário, datas. Você, o primeiro... Sábado, dia 29. Ele foi buscar ela na minha casa. Dia 30 de maio é o seu aniversário? 29. 29 de maio é o seu aniversário. Foi quando ele foi buscar ela lá, a última vez que eu vi minha filha. Datas, né? Mas ele sabia que era o seu aniversário? Sabia. Qual, o tido de presente? Isso, sabia. Sabia, porque ela tinha ido na casa dele na sexta-feira à noite para passar o final de semana. E, no sábado, ela só veio para a minha casa para poder tomar um lanche, para almoçar comigo, para comemorar nós duas juntas. Então, ele sabia. Nossa. Você acabou de fazer aniversário, então? Sim. Foi a aniversário. Foi a última vez que eu vi minha filha. Eu ouvi a voz da minha filha. E ela estava como nesse dia? Ela estava fingindo para mim. Eles tinham discutido. Então, eu perguntei lá para ele. Assim, eu falei, Matheus, tem que ter acontecido alguma coisa. Se lá em casa estava tudo bem, é com você, para ela estar fazendo esse drama. Vocês brigaram? Não. Mentira. Eu descobri depois, que na sexta-feira eles discutiram, porque ela tinha certeza que ele estava traindo ela de novo. Entendeu? Então, quer dizer, mas no sábado ela não me mostrou isso. Ela estava bem. Ela me ligou do caminho da casa dele para a minha casa, perguntando se eu queria ir no shopping almoçar ou se eu queria que ela levasse. Eu falei, Tainá, não dormi bem à noite, por causa da depressão e tudo. Você se importa a gente comer aqui? Ela falou, não. Ela falou, você quer escolher? Mas eu não vi a mensagem, ela acabou escolhendo. E ela trouxe. O lanche que eu mais gosto. Sabe, foi melhor do que um almoço assim num restaurante chique. Sabe, ela trouxe um lanche famoso, de uma rede famosa, não sei se pode falar. Pode, pode falar aqui. Ela trouxe um Big Mac. Ela sabe que eu sou apaixonada. Então, ela falou, mãe, e você não respondeu? Eu falei, nossa, você acertou muito. Eu amo o Big Mac. Eu amo. Então, assim, ela estava feliz, falando da gravidez, que ela sabia que ia ser uma menina, só que ela estava preocupada com esses sangramentos que ela estava tendo. Eu falei para ela que ia dar tudo certo. Eu falei, você é doida, não é para você ter mais um filho. Mas tudo bem, né? Ela falou, mãe, quem cuida de três, cuida de quatro. Ela falou, e nós começamos a conversar, conversar, ela estava se mostrando feliz. Estava. Beto estava. Eu nunca pude imaginar, mas, assim, tudo bem, tudo bem não, mas eu não posso me culpar por isso. Como você diz, para todas as mães, a gente não tem culpa, a gente podia imaginar. se você pudesse perceber, eu não estaria conversando com você agora. Sim. Aí ela levantou e foi ao banheiro, e na hora que ela foi no banheiro, ela falou, mãe, eu estou sangrando de novo. Falei, Tainá, você precisa ir no hospital, não é possível. Não é possível que ninguém fale para você o que é isso. Porque ela ia no hospital e fazia um ultrassom e o útero estava fechado. Eu vou te falar por que eu estou falando isso. Se tivessem feito um exame de sangue, mas acho que teria que ser toxológico, para ver se ela estava tomando alguma coisa. Para ver se estavam dando drogas para ela. Teria que ser toxológico, no exame normal de sangue. Eu não sei se sairia esse resultado. Também não sei se no hemograma acusaria alguma coisa. Também não sei. Posso perguntar depois para a doutora Rosântina? Então, porque eu tenho, como hoje eu tenho essa suspeita que ele já estava dando alguma coisa para ela, hoje só, dois dias atrás, talvez tenha sido isso. Sim. Porque ela tinha voltado da casa dele e já começou a sangrar. Ela não estava sangrando mais. Você conversou com ela sobre o Matheus nesse dia? Alguma coisa? Como é que você está com o Matheus? Por que ele não veio? Alguma coisa? Ou vocês nem tocaram no assunto do Matheus? Do Matheus, não. Porque nós não conversávamos. É um lenço de papel? Eu pego aqui. Agatha, você consegue um lenço de papel para a gente, por favor? Aqui ela vai trazendo enquanto a gente conversa. Beto, a única coisa que ela me falava dele, não nesse dia especificamente, é que ele estava muito feliz com a gravidez. Que no começo ele não queria, mas ele estava muito feliz. Porque ele tinha mudado. Porque ele estava muito preocupado com a gravidez. Obrigada. Obrigada. E o que fez ele mudar? Por que de repente ele ficou feliz com a gravidez? Máscara. Tudo bem, máscara, mas ela fez o quê? Porque eu sei... Como é que ele convenceu ela? O que aconteceu? Não, ele não convenceu. Não convenceu. O que eu estou te falando, como ela se fechou, para a amiga dela, para a amiga dela mais íntima, não, uma das duas, as duas eram íntimas, ela falou que ele estava forçando ela a fazer o aborto. Ainda estava. Não, ele não aceitou. Passou a ser bonzinho. Mas, vez ou outra, ele ainda forçava ela a fazer o aborto. Ele ficava insistindo. Apesar de ele estar feliz que vai ser pai de novo, por que não relembrar a possibilidade de ela não ser mais mãe? Ele não ser pai. Ele não queria mais filhos. Então, e ela não vai ser mãe. Do filho dele. Nesse dia, ela vai embora e volta para a casa dele. Ela liga para... Não, ela liga para ele, que está sangrando. Outra culpa que eu sinto, mas eu tento afastar, é que ela mandou mensagem antes dele chegar, que se ele fosse lá, como eles já tinham discutido na sexta, ela não ia abrir o portão. Que ela não queria conversar com ele. Não porque ela estava com medo, mas que ela não queria conversar com ele. No dia que ela te levou ao Big Mac... Isso, no sábado, que ela começou a sangrar... Ela falou de alguma maneira que eles não estavam bem. Sim. Ela falou para essa amiga que eles tinham discutido na sexta. Para mim, ele falou que não, mas ela já tinha falado para essa amiga, porque ela estava suspeitando de outra traição. Tá. E aí, ela ainda fala para você, se ele aparecer aqui, eu não vou abrir o portão. Não, não para mim. Eu soube depois que ela mandou mensagem. É por isso que eu me sinto culpada, mas eu sei que eu não tenho culpa. Mas ela não fez para você. Então. Mas quem abriu o portão para ele, adivinha quem foi que ele abriu o portão? Foi você. Foi eu. Foi a primeira vez... Então, ele foi buscar a sua filha no dia do seu aniversário, dizendo que ia levar no médico. Dizendo que ia levar no médico. Depois eu soube que ele não levou. Ele foi direto para a casa dele. Você conversou com a sua filha depois? Só por mensagem. Por mensagem, ela falou o quê? Fui ao hospital? Não, eu melhorei e não precisei ir. O Matheus está aqui insistindo. Eu acho que já não era mais ela. Ela esqueceu de falar. De repente, se você... Porque ela tinha medo de perder o bebê. Como que... Que ela não iria ao hospital. Mas como eu não podia suspeitar, eu acreditei que era ela naquele momento falando. Que ela melhorou e ela não quis ir. E o Matheus estava insistindo e ela prometeu para ele que se ela passasse mal de novo, ela iria. Ela inverteu os personagens. Se é que era ela, né? Quem está conversando com você? Pois o Matheus de bonzinho e a Tainá de quase-mãe relapsa. No domingo, você conversa com ela? Também, só por mensagem. De manhã... Ali, sobre o quê? Sobre se ela estava bem, se ela estava melhor. E ela responde o quê? Que estava assim, que só estava se sentindo enjoada. Que ela sentia muito enjoa mesmo. Ela estava com filhos na casa de um pai e com a filha na casa do outro pai. Isso. Os pais falam... Porque é natural se ela ainda mais se dá bem com os pais e os filhos dela. A menina com oito anos geralmente quer falar com a mãe, alguma coisa. Teve contato entre a Tainá e os... A Rafaela tem oito anos. Sim. Conversou, ligou para o pai dela para falar alguma coisa. O pai das crianças, os pais tentaram falar com ela para alguma coisa. Não, porque já estava tudo resolvido, né? O pai... É natural. É normal elas não se falarem quando ela está na casa dos pais. Só se ela fala que... Como que eu vou te explicar? Ela liga, sim. Normal ela liga. Ela faz chamada de vídeo, tudo. Nos finais de semana, porque ela sente falta das crianças. Isso, é. Mas, como ela já ia voltar na segunda-feira, eu não sei te dizer se no sábado ou no sábado quando ela saiu de casa. E no domingo teve isso. Eu não cheguei a perguntar. Porque, se é normal ela fazer chamada de vídeo com os filhos, fica a minha dúvida. Se ela não fez, é mais um componente que ela pode realmente ter sumido já no dia 29. É. Ela já poderia estar... Assim, tudo indica que foi no domingo. Tudo indica que foi no domingo. O que indica que foi no domingo? Alguém viu a Tainá no sábado? Não, porque no domingo... Tem câmera de segurança no prédio? No final de semana? Não, é casa. No final de semana. Na reportagem mostrou a vizinha que mora, falou que ela estava lá sim no final de semana. Mas por que eu estou falando que foi no domingo? Porque foi justamente no domingo que câmeras de segurança pegaram o carro dele indo para a Mairi por ano de madrugada. Entendi. Tá. Ele não ia. Eu não sei se ele ia fazer alguma coisa no sábado e ficar. Porque tinha... Morava gente no mesmo... Na parte de cima. Ah, tem tanto caso que eu conheço. É, tem. Que faz e fica... É uma... Porque o que essa vizinha viu para garantir que ela tem... Ah, sim. No sábado ela estava lá. Ela mandou mensagem para a amiga que era ela sim. Dava para ver que era ela. Acabei vindo para a casa dele e tal, tal, tal. Ela realmente não foi ao hospital. Porque ela não quis. Não, não foi. Não, não. É, diz ela que não quis, né? O que... Ou ele não deixou. O que que a... O que que a vizinha fala que garante que ela estava lá no domingo? Porque viu ela, só isso. Ela não mostrou o rosto. Porque mora na casa de cima, né? Ah, viu ela passando por ali. No próprio domingo. No final de semana. No final de semana. No final de semana, tá. Aí você... Vamos voltar mais para frente. Aí você já foi para a delegacia, você passou, você foi lá, confrontou o Matheus. Isso. Ele descobre que você fez um boletim de ocorrência. Isso. Ali você não ficou com medo de ele fugir? Não, porque eu não tinha certeza do que ainda. Eu tinha certeza que ele tinha feito... Ele sabia de algo mais. Foi o que eu falei no HBP. Você em momento nenhum estava pensando que seu filho estava morto? Não, não. Tanto que quando eu terminei de falar com ele, eu e meu filho... A gente não conhece a região. Sim. Zona Norte. A gente não sabe onde tem os hospitais, tudo. Mas eu e meu filho voltamos para casa. Desculpa. Imagina. Nós voltamos para casa e começamos a procurar nos hospitais da Zona Leste, que a gente... Quem sabe? Ela estava no Uber. Quem sabe? Ele poderia estar falando a verdade? Vamos procurar nos hospitais. Ela saiu da Zona Norte, ela pode ter ido buscar hospitais até perto da casa dela, inclusive. Porque ele falou que descobriu depois que ela saiu que estava sangrando. Ainda falei para ele, mas na mensagem, você não mandou mensagem para ela? Você não... Como que ela está com hemorragia e está mandando mensagem para você? Já estou com saudade, obrigado. Por que ela não te falou por mensagem, então, que ela estava sangrando? É estranho. Falei para ele... Então, eu e meu filho corremos vários hospitais na Zona Leste, à noite, na terça. De manhã, nós fomos para o DHPP. Nós fomos para o DHPP. Aí, eu pedi desculpa para o investigador de eu ter me antecipado lá. Ele falou, não, vocês fizeram certo. Porque não é que a gente não investiga, a família que não procura, mas vocês já trazem informações. Aí, ele pediu para o meu filho, o pai dos meninos estava lá também, correndo com a gente, pediu para ele esperar. Eu entrei na sala, ele ficou de um lado. Infelizmente, Beto, teve que ser esse caso, mas eu... Matheus foi com vocês? Não. Ele não sabia que eu ia. Não sabia que eu ia. Eu me senti a própria investigadora de novo, porque o investigador ficou do outro lado tentando puxar a ficha dele, porque Matheus, a Lecrim é social, ele não estava conseguindo achar. E eu fiquei no celular, entrando nas mídias... Para pegar o nome dele inteiro. De amigos dele, para tentar achar alguém. E eu achei uma, que a Tainá já tinha me falado o primeiro nome, eu gravei, e falei, será que não é essa? Mas já disse, já é muito tempo, já estava com dor de cabeça de procurar. Quando ele puxou a ficha dela, era ela, e aí ele pegou o nome do pai e da mãe e já conseguiu puxar dele. Era a irmã dele, é isso? É a irmã, é uma das irmãs. É uma das irmãs. E ele tem passagem na polícia? O que ele tem? Não, a única coisa que ele tem, que o investigador falou que não conseguiu me falar o resultado, em 2020, de moto, ele atropelou uma moça e ela teve traumatismo craniano. Ele estava de moto. Um acidente, crime, não sei se ele tinha bebido, a gente não sabe maiores detalhes. É que você faz o boletim de ocorrência sem atropelamento, mas ele não tem mais nada. Não, não. E ele tem quantos anos, o Matheus? Então, ele falava para a minha filha que tinha 22. Na ficha da polícia, quanto? Pegou a data de nascimento lá? Eu acho que é 25, igual o Face. Eu não posso te dar certeza, mas eu sei que no Face... Ele mentei a idade de 22 para 25. Meu Deus. Ele queria passar por mais novo, talvez, porque ele não falava que tinha 25. Mas, gente, 25 é novo. Sim. Ele quer ser o que é criança ainda. E, nesse momento, no DHPP, vocês passam todas essas... Você relata tudo isso que você está me contando e como que a polícia age? Então, o investigador olhou para o outro e falou que ele é o foco. Pelo que está dizendo, vamos começar por ele. Aí ligaram para ele na minha frente. Já intimaram ele para ir lá às 16 horas, da quarta-feira mesmo. Ele foi? Foi. E pediram para eu e meu filho estar presente lá também, porque eu ia ter que prestar depoimento, né? E aí, vocês ficaram juntos, os três? Então, de manhã, como a gente... Nós estávamos lá de manhã no DHPP. Como nós teríamos que voltar só às 16 horas, eu e meu filho, meu filho falou, mãe, vamos já para a Zona Norte buscar nos hospitais de lá. Agora que está durante o dia... Continuavam o desejo de busca, de encontrar ela em algum lugar. Eu e meu filho e o pai dos meninos rodamos em vários hospitais lá. Na esperança dela estar sangrando mesmo e ter ido buscar ajuda, né? Aí, depois, quando... Então, Beto, eu acredito muito em sinais. Eu acredito muito em sinais. Estava precisando da senha do... Para ser mais rápido, né? A senha do e-mail dela para ver celular, tudo, tudo. Ninguém tinha. Aí, na quarta-feira de manhã que a gente estava correndo lá, meu e-genho estava atrás, eu falei, mas tenho certeza que você não me passou essa senha. Eu lembro que ontem alguém me passou essa senha por mensagem. Senha do quê? Do e-mail dela. Ou seja, o login e senha do celular dela. Então, o que eu falo? Deixe o seu login e senha com alguém, porque o seu celular físico pode sumir, mas você baixa o seu celular inteiro no computador. As pessoas podem ler suas mensagens e te ajudar a ser encontrado. Eu falei ainda assim para ele, tem o nome de um dos meus netos. A senha? Na minha cabeça, alguém tinha me mandado essa senha na terça-feira e tinha o nome do meu neto do meio. E por que essa pessoa mandaria essa senha para você? É que você tem essa lembrança, mas que pessoa e por quê? Ninguém mandou nada. Imagino, pelo que você está me contando. Ninguém mandou. E eu fiquei no carro buscando todas as conversas do dia anterior e não achei nada. Beto, eu não ouvi voz, mas veio na minha cabeça. Olha no WhatsApp dela, um pensamento. Eu entrei na minha conversa com a Tainá e digitei lá na procura e-mail, apareceu. E realmente a senha tinha o nome do meu neto, mas no meio. Ela um dia realmente tinha mandado para você. março de 2021. Um ano antes. Dois, né? Dois anos antes. É que eu tenho 23, mas às vezes acho que ainda eu tenho 22. Dois anos antes. E você entrou, conseguiu? É. Aí descobriram lá, descobriram. Tinha o nome do meu neto e dois números que... Eu não lembro. Imagino se eu ia lembrar alguma coisa de 2021. Tinha quatro números. E o que ajudou? Descobriu que foi... Isso nós sentávamos na Zona Norte. Descobriu que o celular dela foi desligado a 180 metros da casa dele. Que dia? Domingo. Domingo ou segunda? Domingo. Dia primeiro ou dia 31? Domingo. Não, desculpa. Segunda. Dia primeiro de maio? À noite. Que é depois que conversou com você? Depois que ficou insistindo para eu ficar com a minha neta. A 180 metros da casa dele? E eu fui lá. Nós fomos lá. Eu ainda tinha... Eu estava com muita gana de descobrir alguma coisa, então eu não estava chocada nem nada. Eu estava preocupada. Nós fomos. É uma rua sem saída. Na frente tem um estritinho, na frente tem um muro, um córrego. E tinha um galpão. Aquilo me chocou. Eu vi o galpão fechado assim. Eu falei, minha filha, quem sabe, está aí? Mas aí nós chamamos o 90, zero na hora. Expliquei o que estava acontecendo. Um vizinho, muito solícito, foi atrás do senhor que tinha a chave lá toda que podia abrir. A polícia veio. Não tinha nada. Nada, nem celular. Os investigadores não foram com vocês? Não, porque eles nem estavam sabendo. Ah, porque você baixou sozinha. Você nem... Não, não fui eu que descobri, mas eles não sabiam que nós decidimos ir para lá, porque nós já estávamos na região. Mas eu expliquei para o 90 tudo o que estava acontecendo. E também você tem uma coisa da geolocalização que tem um range. Pode ter sido desligado dentro da casa dele. Apesar de ser a 180 metros, você tem um... Não, mas passou o endereço. De onde foi desligado exatamente? Porque às vezes você pode também ser muito próximo. Isso foi o que o investigador me falou depois. Porque pode ter sido desligado na casa dele. Tem um raio, não é? Tem um raio. Se é 180 metros... Eu estou lembrando que ele falou isso mesmo. Ele pode ter desligado dentro da casa dele. Sim, eu estou lembrando que o investigador falou isso realmente, que não quer dizer que... É porque o local me chocou. O celular dela é iPhone, por exemplo, ou não? Porque o iPhone mesmo desligado você consegue achar exatamente onde ele está. Não. Não é. E aí vocês... E aí o que acontece? Aí a gente volta para o DHPP, que já tinham falado para a gente ir. Às quatro da tarde? Isso. Ele já estava lá prestando depoimento. E você encontrou com ele? Não. Ele já estava lá quando eu cheguei. Você expressa um depoimento? Ele estava prestando. Eu só fui prestar depoimento bem tarde. Eu saí de lá umas e meia da noite. E ele vai embora? O Matheus? Não. O que acontece com ele? Não, porque o investigador, enquanto eu estava lá, ele estava sendo... Prestando depoimento, uma amiga dela passava as mensagens para uma outra pessoa das conversas dela. Essa pessoa passava para mim e eu chamava o investigador, o investigador li, e voltava para lá. Confrontar. Confrontar. Numa dessas mensagens foi que a menina falou que não podia provar, não foi a Tainé que falou, mas a menina falou que não podia provar, mas que sabia de histórias que ele já tinha feito quatro abortos em outras namoradas, com consentimento delas. Entendeu? Ele fez o processo? Ele que fez. Ele confessou dois casos, mas que não são só dois, mas ele confessou dois. perguntaram por que ele foi, porque não queriam mais ter filho. Ah, eles perguntam para ele e ele confirmou. Confirmou dois. Quando foram quatro, foram dois. Eu realmente fiz as duas mulheres abortarem filhos meus. E deu o nome do remédio. aos 25 anos, ou 22, seja a idade, ou é muito novo, já para ter tanto, tudo isso. E aí, o que vai acontecendo no depoimento? O que ele vai trazendo mais? coisas. Aí, outra coisa, depois de muito tempo, falaram para ele, do carro de aplicativo, também foi comprovado que ela não pediu, nem ele pediu, aí questionaram ele. Não existiu esse carro? Não. Questionaram ele. Meu filho já tinha descoberto na 99. 99 presta, dá essa informação. Que ela não tinha pego naquele dia. O último aplicativo que ela pegou pela 99 foi o dia que ela veio do shopping e me trazer o lanche. Então, ele falou, então deve ter sido alguma amiga dela que pediu. Não, se ela não conseguisse, ela ia pedir para mim. Porque, às vezes, ela precisava, eu pedia. Ela não ia pedir para a amiga. Sim. Aí falaram, tá bom, você não fez nada, então você autoriza a gente entrar na sua casa e fazer o nominal? Não. Por quê? Pelo que eu sei, não sei se é verdade, ele falou que ele não queria porque iam sujar a casa dele. É, para fazer busca e apreensão e fazer perícia de luminol para ver se tinha vestígio de sangue. Mas vamos lá, se você está prestes a ser apontado como um assassino, você não vai deixar, se você nada fez, você não é a primeira pessoa a querer que prove que você nada fez? O que vocês falam no canal, não é? Existe, mesmo que o luminol sujasse, eu estou nem aí para a sujeira que o luminol vai fazer. Não é esse, é maravilhoso esses caras, porque isso não é justificativa para não se permitir que uma perícia prove a sua inocência ou a sua culpa. E aí, ele não deixa, a polícia faz o quê? Aí de Mairiporã, eles já descobriram as câmeras, enquanto ele estava lá, descobriram, rastrearam o carro dele através de câmeras que ele tinha ido para Mairiporã no domingo. Tem câmera na rua dele? Eles conseguiram ver? Não, não foi pela rua. Pelo que eu soube, tem uma na esquina da casa dele, mas não pega onde ele mora. Foi pelo GPS do carro? Ele tem GPS no carro? Não, foi por câmeras de segurança por onde ele passou, pela placa do carro. Ah, porque você tem em São Paulo os radares que vão anotando a placa para ver se é rodízio, por exemplo, e você consegue fazer todo o percurso. Fizeram isso muito... Olha, o DHBP está de parabéns, porque foi muito rápido. Ele estava lá prestando depoimento ainda. Não, você tem que pegar o cara e no momento do depoimento você vai confrontando. E eles confrontam ele, o que você foi fazer? Que horas ele foi para Mairiporã e em que dia? No próprio dia primeiro? Domingo. Domingo. Segunda. Domingo para segunda. Do dia 31 para o dia 1º de maio? De madrugada, acho que 3 horas da manhã. Se eu não me engano, ele foi duas vezes, Beto. Ele foi, voltou para a casa dele, só que eu não tenho horário. Ele foi antes, voltou para a casa dele e depois 3 horas é a certeza que ele voltou lá. Isso eu tenho certeza. Ele foi duas vezes. Então ela deve ter sumido no domingo. Sim, por isso que eu estou te falando. Ele fez alguma coisa com ela no domingo. E eles confrontam ele e ele fala que ele foi fazer o que lá? Comprar um computador. No meio do mato? E cadê o computador? Está com ela. Está com quem? Com a Tainá? A Tainá, segundo ele. Aí ele compra o computador, a Tainá pega um laptop, deve ser um notebook, e ela estava indo para a sua casa, ela sangra, ela não avisa a mãe, não avisa nada, ele não pergunta nada para ela, ela ainda saiu de ladrona. Não, ele deve ter comprado para ela, talvez. Ah, foi um presente? É. Ele falou que deixou com ela. E o que vai acontecendo com ele lá? Porque a polícia é super... Aí pediram a prisão. Quando ele negou o luminol, já pediram a prisão. Ele estava com o advogado? Não. Não. E o que eu soube é que ele ficou das quatro horas. Eu saí de lá às 11h30, ele ficou lá sentadinho. Eu só soube que ele levantou para o número uma vez, eu não vi. Não vi. Ele tentou falar com vocês, falar, gente, eu não fiz nada com a Tainá, me ajuda. Ele viu vocês? Não, ele não viu. Naquele dia, não. Seu filho... Deve ter visto na hora que ele saiu para ir no banheiro, eu não estava lá. No momento, eu devia estar em outra sala, em algum lugar. Eles não se cruzaram? Não, porque não deixaram, né? É melhor. Já mantiveram a segurança. Para vocês dois. Não, para ele, né? A gente ia se complicar se fizesse alguma coisa, mas ele que tinha que estar seguro. É, não. Porque agora precisa... O ódio humano existe. O que não pode existir ali na justiça, tem que ser o gelado que você estava sendo até agora. A gente ia se prejudicar muito. E como que... Ele foi preso desde então? Então, eu soube que ele ficou desde as 16h até tarde da noite. Assim. E ele está na cadeia hoje? Frio, tá. Ele ficou frio, caiu em várias contradições, mas em nenhum momento ele não mostrou nenhum nervosismo, nem nada. Sozinho, assim, advogado. E ele não... Até agora, ele não confessou nada sobre a Tainá. Diz que ele não confessa, mas não nega também. Ele não fala, eu não fiz nada. Ele só fala, não sei de nada. As buscas estão sendo feitas pela Tainá, não porque ele indicou locais. Não. Foi por causa das... Eles estão indo a possíveis locais. Pelas câmeras, você faz o range onde poderia ser... É, já tenho certeza que é Maripurã, não é, Beto? Sim, ali é um local de mata fechada. Quem não conhece aqui a Serra da Cantareira, um lugar com mata bem fechada ali. Tem até... Eu me lembro que eu fiz um programa que acharam um cemitério de carros. Era um lugar muito fechado, porque as pessoas jogavam os carros ali para pedir seguro de carro, uma coisa assim. Minha esperança é que, como a suspeita que ele tenha feito tudo sozinho, é que ele não tenha conseguido deixar tão longe. E tenha conseguido deixar mais rastros. Eles fizeram perícia na casa do Matheus? Então, fizeram, mas eu não... Eu, depois que me falaram esses negócios de Maripurã lá mesmo, eu pedi para não ficarem mais me passando, porque eu tive uma crise de ansiedade lá. Quando eu soube de Maripurã, eu estava lá. Então, assim, eu pedi, Beto, que eu não quero mais informações picadinhas. Quando chegar o momento, porque até eu ouvi a doutora Ivalda dar entrevista da Atena, que você pergunta, não você, as pessoas perguntam assim, o que o seu coração diz? Mas eu vou falar por mim. Não era meu coração... Meu coração não falou nada em nenhum momento. Só enquanto eu estava procurando em hospitais que eu tinha esperança. certo? Meu coração estava falando, eu vou achar, eu vou achar. A partir do momento que falaram de Maripurã e que eu já tive a certeza que as possibilidades de achá-la viva, não existiam mais... Isso eu estou falando em primeira mão para você. Sabe? O meu cérebro não era meu coração. Eu sei que não era. Não era. Porque eu já tinha certeza que minha filha já estava morta. Eu já tinha certeza. Só que o meu cérebro, eu acredito muito em milagres e continuo acreditando. Só que o meu cérebro me blindou, que eu ficava assim. Mas eu... Então, eu sei que... A razão diz que ela está morta, mas eu acredito em milagre. Mas isso era coisa do meu cérebro, não era meu coração. Eu acredito em milagre. Eu só acredito vendo ela morta. Não é possível. Ele não teria coragem. E eu estava falando para todo mundo. Eu acredito em milagre. Eu tenho fé e tal, tal, tal. Quando a doutora Ivaldo, não vou lembrar que dia que foi, falou na Band, deu entrevista para o Datena, eu percebi que ela escorregou numa palavra. Aquela palavra... Porque falavam assim... Ele pode ter sumido com ela. Ele pode ter desaparecido com ela. Ele pode ter sumido e ter levado para a Manipurã. Uma palavra que a doutora Ivaldo escorregou de falar, que ela até pediu desculpa, virou a chave contrária. Qual foi a palavra? Homicídio. Ela foi falar que eles não têm dúvidas, que, de alguma forma, ele tem participação no desaparecimento, porque eles não podem falar homicídio, porque não tem cor. Ainda não tem... Só que ela escorregou. Ela falou no homicídio... Desculpa, desaparecimento. Foi a palavra, não que eu já não soubesse. Já sabia. Ali você tem uma confirmação, é isso? Não, eu já tinha, Beto. Só que aí é o cérebro. Não, a confirmação do seu coração. Não, o cérebro. O cérebro. O cérebro. Mas ali, quando você vê a polícia, inclusive, já entrando por esse caminho, ali você... Não, eu já sabia que estava. É o que eu estou te falando. Enquanto o meu cérebro, enquanto estava ouvindo, ele deu um sumiço e largou o corpo dela. Ele fez algum mal para ela. Sumiço. O mal é ok. Para mim, ele me matou. Entendeu? Mas eu não estava ouvindo a palavra. O meu cérebro... Quando ela falou homicídio, foi a palavra. Porque eu já tinha certeza de tudo o que ela estava falando. Eu já sabia. Mas foi só a palavrinha. É muito louco. O doutor Carlos pode explicar isso? Eu não... Não, entendi. Então, não era meu coração. Eu sabia que minha filha não ia voltar mais, embora eu não estivesse falando isso na mídia. Você não ia viver o luto antes de ver o corpo. Porque aconteceu com a minha mãe... Apesar de você saber que ela não deve mais estar viva, a sua cabeça para te manter, inclusive... Em pé. Em pé, em atividade, para poder achar a sua filha, ela te traz a sensação de que você pode ter um milagre. Então, não é o coração, é o cérebro que me protege. Porque eu passei por isso. A minha mãe faleceu... Você estava me contando. Sua mãe, em janeiro deste ano... Fez um ano. Minha mãe faleceu. Fez um ano. Fez um ano. Estava doente, tadinha. Era precisava descansar. É diferente. É um luto diferente. Isso. Só que é assim. O meu cérebro funcionou mais ou menos assim. Eu recebi a notícia para levar os documentos dela. Quando você recebe esse telefonema, você já sabe. Eu chorei tudo, tudo, tudo. Muito, 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 muito. Fui no hospital, lá no necrotério, me despedi dela. Chorando, mas... Estava no velório dela. Chorando, assim. Beto, quando foram fechar a janelinha, eu tenho pressão baixa. Minha pressão foi 18 por 10. Eu não queria que levar sem ela. Eu surtei. Ali a chavinha virou. Eu surtei. Eu queria levar a minha mãe para casa. Eu não queria que levar sem ela. Eu gritava, eu pedia, não leva. Deixa ela aqui, deixa ela aqui mais comigo. É quando você entra em depressão, é isso? Não, eu já tinha depressão, mas estava num galo bem leve. Antes da minha mãe falecer, eu já tinha depressão, mas eu nem estou procurando também. A morte da sua mãe, ela te leva mais. Sim, sim. Então, eu já sei que, por conta da minha mãe, eu sei que tem essa chavinha aqui para me proteger. No velório, eu acho que eu estava pensando assim, ela está aqui comigo ainda, eu vou continuar. Não está viva, mas eu estou com ela aqui. Na hora que foram levar ela, aí minha vida mudou, porque aí já não só chorava. Eu comecei a ter crise, pensar em suicídio. Sua filha acompanhou tudo isso? Ela te ajudou? Muito. Minha família me ajudou bastante. Bastante. E aí você passou por um outro momento de angústia ainda este ano, que foi a morte do seu irmão? A morte do meu irmão, 67 anos. Também... Ele era alcoólatra já. Depois da morte da minha mãe, não. Ele se entregou mais ainda. Morava no mesmo quintal que eu, então foi um baque. E agora chega em março, abril, maio. No dia do meu aniversário. Dia 29 de abril. Temos ainda, como você falou, a possibilidade de uma esperança. Pode estar, amarrada em algum lugar, mas você já está preparada? Não, não tem, Beto. Infelizmente. Infelizmente. Eu estou conseguindo falar assim com você nessa tranquilidade, porque eu estou medicada. Eu passei mal. há dois dias atrás, eu tive que voltar para ele dar um remédio mais forte para a minha depressão, para eu... Conseguir passar. Eu estou com muito desse negócio de culpa na minha cabeça. Eu estou com muito esse negócio de culpa na minha cabeça, entendeu? Até isso de eu conseguir falar calma, isso às vezes me deixa culpada, mas é a medicação, mas é uma coisa tão louca. racionalmente, eu sei que eu não tenho que me sentir culpada de nada, mas eu queria ter salvado a minha filha, Beto. Sabe, eu queria ter conseguido tirar ela dele. Eu queria, eu aprendi tanto com vocês, mas exatamente, ela se fechou. Ela se fechou. Ele fingiu que aceitou a gravidez. Ela nunca teria ido para a casa dela, dele, se ela soubesse que ela estava correndo risco. Ela não teria ido, Beto. Ela não teria ido. Eu me sinto culpada por ter aberto o portão, por ter falado, vai, está indo no hospital. Eu me sinto culpada, Beto, demais. Demais. Mas, Helene, onde está a sua culpa? De você não ter visão do futuro? É, porque... Mas ninguém tem visão do futuro. Cadê a sua culpa? Mesmo não tendo noção que ele estava fingindo para ela que ele criou o aborto, eu estava tentando tirar por causa das traições. Eu falava para ela, você não merece ser tão linda. Uma mulher independente, sabe? Eu criei ela para ser independente. Ela sempre falou isso para todo mundo, que ela devia isso a mim. Porque eu criei ela para ser independente. Ela trabalhava há seis anos na mesma empresa. Ela cuidava dos filhos. Então, ela não se colocou em risco. Se ela imaginasse que ela indo para a casa dele, ela estava correndo risco. Ela não iria, não. Eu sei disso. Eu sei disso. Então, às vezes, eu penso assim, eu não posso me culpar, porque se ela não teve esse... de imaginar que estaria em risco com ele, e eu muito menos. Não, com certeza. Quando você fala que ela se fechou, você tentou abrir essa fechadura dela ou não? Sim. Ela pediu para mim não me meter, porque ela não estava preparada para ficar sem ele. Mas o que eu soube depois, por mensagens que ela mandava para as amigas, ela fazia uma força enorme para se afastar. Quando ela conseguia... Quando ela conseguia, ele ia lá e... É a relação abusiva. E puxava de novo. Ele chegou a bater nela alguma vez? Não, não teve. Teve violência verbal, física, relatada? Alguém viu? Não, nem por mensagem para as amigas. Se tivesse, ela teria falado. Você acha que ela contaria? Acho. Os vizinhos foram ouvidos da casa onde ele morava? Moram? Não, só pelo repórter. Porque, para saber se ouvia barulho, grito, alguma coisa assim... A vizinha disse que, nesse nosso ano, ela não ouviu nada. E nos outros que ela ficava lá? Não sei. Tinha brigas? Ele só perguntou... Não, eles não brigavam assim, não. Isso eu sei que não. Eles brigavam muito assim. É porque, muitas vezes, em relações abusivas, a pessoa, em convivência com a família, ela tem vergonha, inclusive. É uma. E, dentro do lugar, da caverna do abusador, ela tem uma outra. Então, às vezes, a gente não... Ela nunca teve marcas no corpo que você achasse estranho. Falaria assim, o que é esse roxo no teu braço? Não. Não teve nada dessa parte. Então, tem, mas eu não posso falar aqui porque não foi divulgado. Eu não sei se eu posso falar. Posso? O quê? Pode. Você vai cortar depois, se não puder? Se precisar, eu corto. Desculpa. Assim, olha. Isso eu só falei no DHPP. Porque eu lembrei, me deu um clique na hora do depoimento. Quando ele me perguntou se ela tinha marcas, se ele batia, me veio um clique na cabeça. Que ela chegava em casa, mas não era, assim, violência física de bater com raiva, não. Ela chegava em casa com mordidas dele, mas mordidas, assim, muito machucadas. Com a marca do dente mesmo? Muito. Mas eram muitos lugares. Nas costas, assim. Eram em vários lugares. Vários lugares. Entendeu? E eu chamava a atenção dela. Eu falava, Tainá, você tem uma filha de oito anos. Ela falava que era isso? Era um prazer sexual? Não. Eu acredito que seja. Ela falava que é o Matheus, que as brincadeiras bestas dele. Mas, se fosse uma mordidinha, eu acreditava que seria uma brincadeira. Uma mordidinha. Agora, do jeito que era, que ficava aquele rosto, depois ia ficar naquele amarelão feio, em várias partes, assim, do corpo, visíveis, viu? Não era em lugar escondido, não. A filha do... A Rafaela, que é a mais velha, chegou a conviver com o Matheus? Sim. E ele se... Tudo bem? Ela se tratava bem? Ela se perguntava bastante como que era, porque, assim, não se sabe do jeito que está, não é? Sim, exatamente. A gente tem que ver com as crianças, como que é. Se com o pai e mãe, a gente tem que ter cuidado com gente que está chegando de fora, mas... O pai também perguntava bastante como tinha sido. Ela nunca... Revelou nada. Como está a Rafaela? Que é a mais velha. Isso. E como estão os outros dois meninos? Os meninos são mais novinhos? Eu acredito que eles não têm um caído em si da falta da mãe, não sei. Eu fiz uma chamada de vídeo para eles ontem, foi quando eu consegui, que eu sabia que eu estava medicada, eu não ia... Eu vi eles, estavam brincando tudo. Agora, a Rafaela, eu pedi para o pai, ele se ofereceu. Quando a Tainá desapareceu, eu falei, Walter, eu vou ter que correr atrás. Atrás. Ele falou, Elaine, você quer que eu fique com ela? Eu falei, eu quero, por favor. Aí ele levou para a casa dele, lá na Zona Norte, e ela não estava sabendo de nada. O que eu falei para ele? Eu falei, Walter, procura uma psicóloga. Já vai começando a organizar. Já conversa com ela? Com o que é? Com o que não sei o quê? Porque eu fiquei sabendo, ele falou para mim, depois que eu falei da psicóloga, ele falou para mim que a Rafa estava achando que a mãe... Ela perguntou para ele se a mãe não queria mais ela. Porque ela só ficava com o pai de 15, 15 dias. Ela estava se sentindo abandonada. Aí ele falou para mim, antes de ontem, que ele tinha acabado de sair da consulta, ele é esposa, porque ele casou, e a psicóloga tinha falado para ele, para ele contar para ela que ela desapareceu, mas falar que está todo mundo procurando, está todo mundo preocupado, que ela tem que saber, para ela já não se sentir abandonada. Para ela entrar, inclusive, nessa busca pela mãe. Como que eu ajudo a encontrar a mamãe? Aí ele falou para mim, que saiu com ela de carro, vamos passear, vamos. Aí ele começou a perguntar, você está com saudade da vovó? Estou com saudade dos seus irmãos? Estou com saudade da mamãe? Ela ficava quieta. Porque ela estava se sentindo, minha mãe não me quer mais, porque eu vou sentir saudade dela? Aí ele perguntava de novo, ela ficava quieta, ela falava, eu não quero falar. E ele contou que a mãe dela desapareceu? Ela falou, ele falou, eu conheço ele, ele tem um jeito mesmo assim de falar bem, ele tem jeito para falar. Aí disse que ele falou, a mamãe, a mamãe está desaparecida, mas tem muita gente procurando, a polícia, a vovó, os seus tios, tá bom? Por isso que você está com o papai, a mamãe não é que tinha abandonado, ela te ama muito. E ela? Aí disse que ela só ficava olhando para a janela do carro chorando. Aí ela falou para ele, a gente pode voltar para casa? Aí voltou. Aí disse que ela correu para o quarto, e falou que ele queria ficar sozinha. Mas ele falou que foi, ficou com ela. E eu já tinha pedido para ver se ela queria falar comigo. Aí ela não quis, por telefone. Eu falei, deixa ela, no tempo dela. Não adianta forçar. Aí ontem eu estava conversando, passou no Datena que eu passei mal, não sei como ele soube dessa informação, que eu passei mal, eu tinha sido medicada. a esposa do meu engenho me mandou mensagem, enquanto eu estava bem. Aí eu falei para ela, o dia que a Rafa quiser falar comigo, você me liga. Ela falou para mim que não quer falar, porque você vai ficar falando da mãe dela. Eu falei, não, não vou não. Aí ela fez uma chamada de vídeo, eu brinquei, ela só falou, na hora que ela atendeu, ela falou assim, eu falei, estou muito de saudade. Ela falou, também vou, porque eu praticamente ajudei a criar, assim, muito próximo, sabe? Aí ela falou, eu estou muito triste. Aí eu falei, tudo bem você estar triste, não tem problema. Só que você, se você estiver triste, chama a Andressa para conversar, o papai, pega o seu celular, joga um pouquinho, vai conversar com o seu vovô, para você se distrair, porque está todo mundo triste, o seu vovô também está. Aí eu comecei a brincar com ela, assim, me segurei, e comecei, nossa, ela riu muito, eu fiquei feliz. É uma longa jornada agora. É uma jornada que você quer que termine? Eu preciso, Beto. Não só me despedir, porque eu sei que pelo tempo que faz, eu não vou ver minha filha mais, eu sei disso. Só que eu quero, eu quero colocar minha filha num lugar digno. É isso que mais dói. Dói do depê de minha filha? Claro, gente. Olha, eu vi as mães falando com você, eu falava, gente, eu não consigo imaginar a dor, ninguém consegue até você passar. Não dá. É que você ainda está naquela fase do vazio, você ainda não está entendendo o que está acontecendo. Então, eu falo, acho que é meu cérebro que está... E que bom que você está medicada, e que bom que você está usando... Por isso que eu consigo conversar. que bom que você foi buscar essa ajuda profissional, e a medicina na sua área, ela é fantástica, para que você possa continuar em pé. Sim, porque eu já estava tendo crise, já voltou, eu falei para o meu filho, quando eu tive a crise no DHPP, quando eu tenho crise, eu me bato muito, na cabeça, no rosto, e eu fico falando, não vou aguentar, vai me matar, vai me matar, vai me matar, eu não quero ficar sem ela, não quero ficar... eu sempre falei para os meus filhos, sempre, eu falei que se um dia eu perdesse um deles, ou um dos meus netos, eu não ia querer viver mais, eu não ia, e eu tenho muito medo disso, eu tenho, porque, eu já li isso uma vez, Beto, e é verdade, o suicida, ele não quer tirar a vida dele, ele não quer acabar com os problemas dele, ele quer tirar... o sentimento que dá aqui, de desespero, que não tem remédio, que tire, você entende? Por isso que eu tenho medo, por isso que eu fui buscar ajuda, porque eu sei, eu tenho meus filhos, eu tenho meus netos, eu seria muito egoísta se eu acabasse com a minha vida, minha neta acabou de perder a mãe, e se eu me suicidar, é minha neta, como vai ficar a cabeça dela? Meus netos, então eu não quero, por isso que eu fui buscar ajuda, eu preciso, Beto, eu preciso. É a dor da alma, a depressão é a dor da alma, você não tem onde apontar, está doendo aqui, está doendo aqui, você não tem a febre para tirar, mas você está com a força de buscar ajuda. E de Deus, Deus está me carregando no colo já. Tenho a menor dúvida, mas você tem a força da coragem e do desejo de continuar vivo. Sim. Porque, como já disse o Graciliano, o Ramos, viver precisa de coragem, e você quer, por mais que você tenha esse outro universo te alie junto, você quer, por você, pelos seus filhos, pelos seus netos, ainda mais agora, que você está realmente passando o que eu chamo de arrancar, você foi arrancada, você ainda não está no chão, você anda, mas é só o teu pé que está, a tua consciência, o teu espírito, você deve estar num outro lugar, que você vai voltando a se reconectar de acordo com os tempos. Para você, uma das partes mais importantes agora é trazer essa dignidade da morte para a sua filha, é isso? De poder ter onde visitá-la. Sim, porque eu não posso fazer mais nada, além de querer isso. Você já fez bastante, você conseguiu, inclusive, começar a justiça. Graças ao canal. Eu te agradeço, eu vou te agradecer o resto da minha vida. De verdade, você, doutora Rosângela, toda a equipe, doutor Carlos, todo mundo, todo mundo, não é só, toda a equipe. Eu nunca imaginei. Isso é uma equipe, não é só... Sim, sou só eu. Então, é toda a equipe. Eu sou só a porta de entrada. Vocês me ajudaram muito, 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 muito. Você diz pelo que você aprendeu no canal, é isso? Isso, vocês já me ajudavam com relação à depressão. Eu assistia, eu não perdia um. Eu assistia, eu trabalho com artesanato em casa, então eu fico o celular ali. Às vezes eu não estou olhando tudo, mas eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo. E na parte de correr muito rápido, de não esperar 48 horas... De aprender como que isso pode um dia, se um dia bater na sua vida, o que fazer é isso? Isso, da minha filha ter saído da rotina. Então, vocês ajudam. Eu espero, eu gostaria que ninguém precisasse usar na sua vida o que vocês ensinam como eu tive que usar. Mas foi graças a isso que ele não fugiu. Porque quando ele começou a falar mal da minha filha lá na terça-feira para mim, para o Maicon, eu sei, depois eu juntei as coisas, eu sei, eu tenho certeza que ele queria afastar eu e o Maicon para a gente ficar sentadinho esperando, porque afinal ela estava fazendo drama, ela estava escondida. Ele achou que eu e o Maicon íamos ficar em casa esperando para dar tempo dele fugir. ou dar tempo de todas as pistas dele sumirem. Eu não vou te perguntar mais sobre a investigação, porque você mesma já me disse aqui que você quer saber tudo de uma vez. Você não sabe nem se foi feito já a perícia na casa. Foi feita. Foi feita. Foi feita. Foi feita. E sabe se encontrou alguma coisa na casa dele? Eu não sei se foi a perícia que passou para o Datena, não sei. Também não sei se meu filho está sabendo isso, mas eu vi no Datena ontem, porque o Datena, tudo o que ele está passando até agora é verdade. Tudo o que ele está falando até agora é verdade. Mostrou fotos de dentro da casa dele, por isso que eu acredito que foi alguém que deu essa informação, disse que ele lavou partes específicas da casa. Qual o vejante da vida? O Datena falou querosene, que até querosene ele passou. Eu não sei qual é o piso dele. Não sei se o piso dele é... Eu estava sabendo de Cândida. Então, ele lavou áreas específicas. Agora, se acharam ou não alguma coisa, eu posso ser sincera com você, eu não acredito que ele tenha forçado aborto. e foi assim que minha filha morreu. Não. Acho que ele agiu sobre ela. Ele morreu. Ele matou ela mesmo. E, na minha cabeça, não teve sangue. Sabe por quê? A minha filha lutava de jiu-jitsu. Uau! Tá, então ela teria... Mas, se ele for muito perto, ela teria conseguido sair mais fora. Ela não começou a sangrar? Eu vou falar o que eu acho, tá? Também não falei isso para ninguém. Não, eu sou desenho. Não, é o que eu acho. É o seu desenho do que aconteceu com a sua filha. Deve ser uma das perguntas mais angustiantes. O que aconteceu com ela? O que você acha que foi? Ela saiu da sua casa ou foi para lá? Eu acho assim, a minha filha, nas outras gravidezes, ela não sangrou. Então, ela estava sangrando. Ele falava para mim que estava levando ela nos hospitais. Quando eu fiz a correria, ela não estava indo tanto assim aos hospitais, como ele falava que levava. Não estava. Presta atenção, ela estava sangrando. Ele não aceitava, depois passou a aceitar, depois as mensagens, ela falava para as amigas que ele estava tentando forçar, insistindo para ela fazer um aborto. Então, na minha cabeça, ele, para usar o método que ele usava com as outras meninas, que eu já pesquisei também sobre isso, tem que tomar um comprimido e colocar o outro. Intravaginal. Isso. Minha filha não queria. Ele não ia conseguir fazer isso. Mesmo que ela ia denunciar ele depois. Sim, porque daí isso é um crime. Como ela estava... Depois que eu parei para pensar, ela só voltava a sangrar quando voltava da casa dele. Então, quer dizer, ele estava dando medicação para ela. Assim, ela sabia. Ela começou a sangrar. Quando ele viu, não sei se ela percebeu o que ele podia fazer. Não, o que ela percebeu, senão ela não teria ido. Eu acho que, nesse final de semana, eles começaram... Ele deve ter começado a insistir para ela. Deixar ele fazer. Por que eu não acredito que ele tentou... Eu acho que ele cedou ela. Eu acho. Porque ela não... Ele não tem marca nenhuma. Então, não teve luta. Ele, você não viu nada nele? Não, ele fez a perícia. Já foi feito exame de corpo de delito, não teve nada. Não tem nada. Então, eu acredito... Lutadora de jiu-jitsu teria deixado umas marcas. Como dizem que ele tem muito acesso na internet a esses comprimidos que são proibidos sem seita... Ah, sim. A Deep Web que o diga. Na minha cabeça, ele dopou ela por causa do jiu-jitsu e ele não tem marca nenhuma. E ele, quando ele viu que ele não ia conseguir fazer aborto com sentido nela, ele não podia fazer forçado porque depois ela denunciaria e ele ia preso da mesma forma. Eu acredito que ele matou ela por causa disso. Ele não tentou aborto nem nada. E matou o quê? asfixia? Eu acredito. É, eu acredito. É uma coisa bastante com ódio, não é? Eu acredito. Eles não podem ter discutido... Sobre ela não querer fazer o aborto. E aí... Aí ele viu que não ia ter outro jeito porque todas as vezes aceitaram. É o que levou ele a isso? A não querer filho. Ele falou em depoimento. E assim, ia matar. Se ele matou, Porque não tinha jeito, Beto. Se ele não matasse ela, o filho ia nascer. Não, tudo bem. Infelizmente, tem um monte de pai por aí que já não cuida de filho. Mas ele não queria. Ele chegou a falar que minha filha estava tentando dar um golpe. Golpe de quê? Ele é vendidor autônomo de queijo, gente. Golpe do quê? Golpe do baú do quê? Baú? Ele tem? Beto. Então... E você tem... Você gostaria de falar com ele? Você gostaria de... Você tentou? Você quis? Não deixaram? Eu vi ele sem querer na quina-feira da outra semana porque eu fui perguntar lá se eu poderia dar entrevista e não ia atrapalhar as investigações. Se eu podia falar na TV. E eu estava lá na sala, tudo que eu já tinha dado interrogatório lá. E com o canto do olho eu vi atrás de um armário assim de arquivo e do outro lado tinha outro... Atrás do... Tinha outro ambiente ali. E na ponta eu vi, eu reconheci o boné e a ponta do boné e o óculos. E olha que eu não enxergo direito. Meu olho me puxou para lá. Aí eu peguei e fiz assim. Aí ele olhou para mim e me puxou a cabeça. Ah, vocês cruzaram, então, olhar. Mas você gostaria de falar com ele? Eu tenho medo da minha reação. Se você pudesse perguntar algo para ele, o que você perguntaria? Tem desejo de perguntar algo para ele? Não. De perguntar, não. Se ele quisesse conversar com você, você conversaria? Não, porque eu sei que ele é... Eu não acredito em nada do que ele falava, porque eu já sei que ele é manipulador, mentiroso. Eu ia ter mais raiva ainda, mais vontade de ir em cima dele. Você tem várias viagens agora pela frente. Achar a sua filha, passar a dor da realização e a busca pela justiça, Melayne, que ela é árdua e longa. Sim. E, às vezes, cruel, porque, muitas vezes, tentam destituir da vítima o direito que lhe cabe de ser vítima. Então, você já está medicada. Você precisa de um preparo aí. Você está bem acompanhada, seus filhos, seus médicos e tudo mais. Sim, principalmente no CAPS que eu estou passando. Ótimo. Porque você vai precisar encontrar... É um caminho... Eu digo assim, eu não consigo falar que eu entendo, porque é uma dor que só quem vive. Isso, isso. Mas eu me compadeço do que você está passando agora. A gente está aqui gravando agora, a gente não sabe se, de repente... Posso dar uma olhadinha para ver se eu ativar? Por favor, veja. Faço alguma coisa? Eu estou recebendo muito carinho pela internet também, Beto. Que bom. Nossa, muito... Instagram você não tem, não é? Eu tenho, Beto, mas eu posso até passar para você, mas é uma coisa que eu não... Você não usa. Então, é pelo Facebook que eu vou te mandar um oitá? Sim, Facebook e WhatsApp. No Instagram, eu postei só uma foto sobre o desaparecimento, mas não é uma coisa que eu me identifico para usar. Mas Facebook, sim. Eu quero colocar essa entrevista o mais rápido possível para te ajudar a contaminar positivamente o entorno para que a Tainá seja encontrada. Se até eu terminar a edição a gente não tiver ainda, eu vou te ligar ainda para saber, vou conversar com você por último para pôr aqui. E fica já o convite para a gente conversar em breve de novo. Sim, sempre que você quiser. Eu desejo em breve, porque eu acho que deve ser um calvário. não se dorme, não se come, não se vive. Não, não. Eu imagino que você não tenha essa... É como se o mundo passasse por aqui e você estivesse parado. Exatamente. Você tem uma coisa, você está completamente desconectada. Isso. As pessoas estão falando sei lá do quê e a senhora fala assim... Minha filha... Filho, teu problema é nada. O meu problema é maior e é real. o seu problema ele é a mãe que agora ainda busca a filha. Sim. Eu desejo de verdade que a gente tenha uma possibilidade ainda mais remota que seja... Sim, eu te entendo. De ela estar em algum lugar e a gente conseguir conversar com ela em breve. Mas, senão, você tem aí um... um lugar muito difícil de entrar. Sim. Eu só queria falar só mais uma coisinha. Agora, nesse momento, quando eu dei entrevista lá atrás para a TV, o meu intuito era encontrar a minha filha viva. Eu acreditava nisso. Eu estou aqui falando com você e falo com outras emissoras que quiserem me ouvir, porque agora o meu intuito, infelizmente, eu tenho que falar isso, eu sei que eu não vou mais encontrar a minha filha viva. mas eu quero continuar divulgando muito, muito, eu não vou descansar. Enquanto eu viver, eu vou continuar, independente da... Sabe, independente, eu vou continuar. Se não provarem Deus o livre guarde, mas eu vou continuar falando que ele foi suspeito. Eu vou. Para quê? Porque já acabou, minha filha não volta mais, tudo bem. Ninguém vai me ajudar nesse momento a achar minha filha viva, mas o que eu quero? O máximo de mulheres que eu conseguir mostrar, se eu conseguir salvar uma dele... Para entender. Que lembre do caso, caso ele seja solto, que um dia vai, Brasil, mesmo que ele for condenado. Se eu conseguir salvar uma só, que ele se aproxime e lembre e fale, não, eu lembro o que você fez, eu já vou estar muito feliz. Você vai estar salvando sua filha. Sim. Ela vai, ela vai, a intenção é o caso dela estar salvando uma, duas, três, quatro... De alguma maneira, você vai estar salvando sua filha, ela vai estar salvando outra mulher e você vai estar salvando a filha de uma mãe. Isso, o meu intuito de continuar divulgando isso é esse. E também outras pessoas, outras mulheres, eu acredito, isso eu sempre pensei muito no canal. de as pessoas, como você aprendeu num momento absurdo do que você passou, e isso foi importante para que hoje você esteja aqui falando de uma pessoa que está presa em busca, o que você passou foi um pouco mais rápido se você não assistisse ao canal, porque você demoraria mais tempo para entender. Com certeza, eu ficaria esperando chegar. isso já te ajudou de alguma maneira, mas que as mulheres, homens também, mas principalmente mulheres, que assistam, que estejam, ou uma mãe como você que percebe que a filha se fechou, ou a pessoa que está na relação e entenda que ela precisa sair dessa relação abusiva e ela precisa buscar ajuda na família e nos amigos, porque são as pessoas que mais te amam de verdade, e na terapia, que é a sua ajuda profissional, que a pessoa perceba que se ela não sair disso, ela pode virar próxima a Tainá. Sim. E a sua mãe, eu falo para as pessoas, a mãe de uma mulher que vai estar sofrendo como você está aqui agora. Sim. Então, que as pessoas se contaminem, eu uso essa palavra de contaminação que parece tão ruim, mas tem a contaminação para o bem, de se permitirem sair dessas relações que são doentes, tóxicas e perigosamente mortais. Então, Beto, o que eu estou, como eu te falei, o que eu quero é divulgar, mesmo eu não vou ter mais minha filha, mas eu continuo fazendo isso e vou continuar no meu Facebook, as pessoas entram e compartilhem para mostrar para o mais número de pessoas possíveis para tentar evitar que alguma outra vítima dele, como minha filha, a gente acredita que tenha sido. Ou até achar outra vítima, que a gente não sabe que existiu. A gente não tem a noção total da vida dessa pessoa, uma vez que está começando... vocês estão apenas começando. Eu já achei esse outro intuito também, de, se caso ele seja condenado, outras vítimas de qualquer... Não com relação... Não precisa nem ser aborto nem nada, que tenham coragem. Porque eu sei que tem... A menina está com medo e eu... Geralmente, para chegar nesse ponto... Eu entendo ela. Se o Matheus matou, para o homem chegar nesse ponto de morte, de matar uma pessoa, tem degraus que a pessoa vai subindo. Ela não chega de cara e mais. Então, assim, ele pode ter aqui um passado muito curto, porque ele ainda é muito novo, mas essas pessoas são muito atuantes, de outras mulheres que tenham sido vítimas dele de alguma maneira, de abuso, que podem ajudar, inclusive, a construir ainda melhor esse caso para a justiça ser feita por todos. Isso. Olha, Helene, fica aqui, então, para a gente conversar. Daqui a pouco, eu devo te ligar no sábado, no máximo. Eu quero pôr no sábado, então eu vou te ligar amanhã para saber como é que está esse retorno. Você tem o meu WhatsApp? Você tem? Tenho. Tenho. Então, você me... Por favor, me manda assim que souber qualquer coisa. Eu entro, eu ligo, eu gravo com você, porque eu quero completar alguma coisa a mais nessa entrevista. Se também não tiver, não vamos pôr mais nada, porque não há o que pôr. Sim, claro. Mas eu quero pôr agora, porque eu quero pelo menos ajudar o máximo que eu puder para que o caso tome um corpo grande e vocês consigam ter a justiça merecida. Não a partir de agora, mas quero continuar com isso. Fico meu obrigado por você ter querido falar comigo. O Alain me falou que você queria muito falar comigo. Eu que agradeço, Beto. Vou dar um jeito. A gente mudou toda a agenda do dia de gravação. É porque eu acredito muito no seu trabalho, então eu sei o quanto ajuda. Peço até desculpas para o Luciano, que é o advogado, do caso Andrei, que eu tive que desmarcar com ele, jogar mais para frente, porque você precisava da urgência do tempo agora. Então, aqui estamos gravando bem cedo para a gente conseguir colocar o mais rápido possível. Que a Tainá, eu desejo de verdade que vocês consigam ter paz. E a paz, às vezes, vai ter um tempinho. Sim, sim. E que bom que você já está buscando ajuda profissional. Sim. Não larga da ajuda profissional. Não, não posso. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Obrigada a você, a sua equipe de vida, viu, Beto? Pessoal, é isso. Esse é um caso triste que estamos acompanhando online. A Elayne ainda não encontrou a Tainá. Eu acredito que em breve a gente converse de novo para você me contar essas outras fases. E eu te desejo de verdade que você me traga uma notícia de milagre. Obrigada, Beto. De verdade mesmo. Que os filhos da Tainá estejam também... Que bom que eles estão bem aparatos. Que bom que os filhos da Tainá têm bons pais para que você possa estar agora focada em achar sua filha. Sim. Porque senão... A gente tem no Brasil tanta ausência de bons pais e eu fico feliz que a Rafaela e os seus outros dois netos estejam com essa com essa estrutura do pai junto ajudando e tal. Eles são ótimos pais. Porque aí te permite viver pela Tainá e permite que essas crianças sejam cuidadas. Elayne, então, eu desejo de verdade que a gente converse em breve para a gente já com mais soluções para você poder andar. A vida precisa andar mesmo depois do horror. Então, estamos aqui. conforme a gente conversou aqui, a Elayne está na busca da filha, da Tainá. Estamos aqui fazendo online com ela nessa busca e a gente se conversa em breve para sabermos o que virou, o que veio, o que aconteceu e o que virá pela frente. Sim. Fica o convite para você voltar sempre que você puder. Sim, só me chamar. Você aí, por favor, vamos deixar um acalento para a Tainá que ela seja encontrada para a Elayne para que você tenha força. Vamos deixar a força para a Elayne. Elayne, força aí no comentário que isso ajuda bastante. Ajuda muito, viu, gente? Os comentários vocês colocam principalmente para as pessoas que são ligadas às vítimas, vocês não fazem ideia de como ajuda essa palavra de carinho que vocês escrevem aí no comentário. Não é só pelo engajamento, é pela pessoa mesmo que está aqui. Obrigado e até daqui a pouco. e até daqui a pouco. e até daqui a pouco. e até daqui a pouco.